Fala galera de volta com vocês aqui com mais um super vídeo mais uma super dica aí de volta aqui ao jogo Empires & Puzzles é isso galera desse vídeo aqui eu vou tá falando aí na verdade vou tá atendendo o pedido né alguma reclamação aí alguma crítica né vou falar crítica construtiva do seguinte né que os vídeos estão ficando muito longos certo então fica ruim de estar assistindo né mas quando tem muitas informações né como eu coloquei da torre ninja como eu coloquei dos heróis ninjas aí então são muitas informações não tem como você gravar um vídeo você explicar e gravar um vídeo é um vídeo curto né então que eu vou fazer atendendo os pedidos aí vou tá gravando em partes né então se eu vejo que aí conteúdo é muito grande eu vou tá gravando em partes então grava a primeira página explicando ali a metade e outra parte e grava um outro vídeo explicando a outra metade então vou tentar fazer vídeos aí de aproximados 10 minutos né só um tempo bom aí eu acho mas é o seguinte é eu vou tá falando aqui da academia de heróis tá no livro 9 ainda né então vou tá levada para o livro 10 porém tem que esperar tem que esperar aqui a a depósito né de ferro e tá pronto porque o alimento ali mesmo se chegar desculpa o minério de ferro mesmo chegar no máximo ali encher aqui não tem como né porque chega no máximo 2700 2736 k e não dá para levar aqui o academia de heróis então não tem como que olhar aqui mas eu sei que não dá já olhei aqui não tem como então você tem que ler vou ter que levar aqui a depósito de ferro livro 10 né então tem para isso galera então para você levar a academia de heróis outro livro máximo você tem que ter os três os três os três depósito de ferro livro 10 né e os outros aí no livro 20 né que não tem como também tá levando aí para o avançado então todos aqui tem que estar no máximo para você conseguir levar a academia de heróis ao nível 10 tá menino tá só respondê-lo aqui então vamos lá galera então seguinte nesse vídeo que eu vou tá falando da academia de heróis depois eu vou tá gravando o vídeo galera é para falar do laboratório alquímico é só gravar uns três vídeos aqui né já que não quero vídeo longo então porque aqui tem muitas receitas né então se eu vou te explicar vou explicar uma por uma aqui para isso vou te gravar uns três vídeos aí para tá explicando né para o vídeo não ficar tão longo então tá quase né falta aqui pesquisar somente o penúltimo aqui né todos já tá pesquisando aqui o último né e falta pesquisar o penúltimo aqui e aí sim vou tá gravando os vídeos aí é totalmente detalhado né do laboratório alquímico de itens por itens aí certo então só aguardar ali em breve assim que terminar ali eu já vou começar a gravar aí a primeira e a segunda parte né deixar a terceira parte para gravar quando tiver pesquisado o último ali então vamos lá é hoje eu vou falar da academia de heróis então como eu falei para o vídeo não ficar longo eu vou tá falando aí da academia de heróis como eu falei já tá no nível 9 falta o livro 10 né então falta pesquisar apenas o penúltimo aqui né e desbloquear o último aí para retreinar os heróis lendários então vamos começar aqui a falar do academia de heróis a primeira opção aí todo mundo já sabe né também já conhece que heróis como só que aqui galera seguinte a diferença que você vai gastar muito mais alimento né é vai gastar menos recrutas porque quando você vai no ct normal você gasta cinco recrutas ela gasta se não me engano mil e seiscentos alguma coisa assim de alimento não sei não tem como olhar aqui porque eu também não gravo de cabeça não dá para olhar porque eu tô eu só faço esse aqui agora só faço como não faço como mais só faço incomuns aqui da mochilinha então por isso que tem acesso de recrutas ali é mas eu não lembro você aqui gasta mais alimento você gasta mais alimento né a espadinha também lá no lá precisa agora não lembro se precisa de outra coisa realmente eu não lembro tem muito tem já tem mais de ano que eu não faço heróis que eu não treino heróis comuns então não lembro eu sei que a espadinha precisa não sei se precisa do livro então mas detalhe a diferença aqui é o alimento que vai gastar mais porém vai gastar menos recrutas e menos tempo para tá fazendo vai gastar um minuto né para tá criando um recruta aí é para tá criando um herói comum aí mas não compensa então que a dica do pra vocês aqui esquece isso aqui porque não vale a pena galera então você tem que eu priorizar mais o alimento pode olhar que nem 5 mil eu tenho né de alimento pra você ter ideia nem 5 mil de alimento eu tenho aqui porque tanto gasta de alimento aqui quando chega a um determinado ponto no jogo então não compensa nunca aqui então prioritiza é da prioridade aí que você ainda alimenta em vez dos recrutas é a dica do pra vocês então se você quer fazer recluta faz lá no ct normal o recluta comum né faz lá no ct normal você vai gastar lá mais ou menos mil e pouquinho de alimento não sei de cabeça não lembro realmente não lembro aí então é isso galera é responder aqui rapidinho galera porque não é que eu fiz a convocação fiz 10 convocações e não veio só veio veio 10 heróis de 3 estrelas tem um vídeo que eu gravei esse vídeo aí foi no taberno das lendas fiz 10 convocações e veio 10 heróis de 3 estrelas cara é brincadeira é brincadeira é brincadeira que esse jogo fez comigo cara é brincadeira viu vamos lá galera dá uma curiosidade aqui senão o vídeo acaba ficando longo de algum jeito então vamos lá para a segunda opção é aqui galera uma coisa nova né a tropas aí é você criar tropas então no ct normal não tem aqui o problema é o tempo né leva nove horas de estar criando né uma tropa de duas estrelas você gastar pelo menos essa faquinha aí você vai gastar três faca dessa aí e aqui dá uma outra novidade né você não gasta a primeira vez no ct que você não gasta é alimento você vai gastar aqui minério de ferro é melhor porque o minério de ferro você gasta gasta menos do que o alimento né porque o alimento você precisa para tudo você precisa para pesquisar precisa para elevar seus heróis elevar suas tropas então enfim para fazer fazer os itens então o alimento você gasta bem mais do que o minério então ficou bem ficou legal isso aqui porém 50 recrutas né para estar criando aí tropa de duas estrelas talvez não vai valer a pena talvez é melhor você focar nas tropas de três estrelas mas vão chegar lá ainda certo então é isso aí tempo nove horas você gastar 50k 50 mil e 800 de minério de ferro 50 recrutas e três adagas aí certo treinar heróis em comum heróis de duas estrelas né possibilidade de estar treinando de estar chegando heróis de duas estrelas mas acho que aqui não não aqui acho que é certo de vir aqui já é certo de vir ao herói os heróis em comuns né então é mas você vai gastar né três corda forte três cordas oito recrutas é porém o alimento é muito né 11 mil é 11 mil de alimento então assim eu não aconselho galera é muito alimento você gasta muito alimento para estar treinando né mas aqui não é não é como você tem normal aqui já vem já é certo você tá vindo o herói de duas estrelas você tem normal tem possibilidade de estar vindo né aqui vem mas porém você vai gastar muito alimento talvez não vai compensar mas é isso aí o tempo né um minuto um minuto oito recrutas três cordas e 11k de alimento de ferro é muita coisa sem recrutas não é um minuto tropas não tropas não tropas não heróis ah não aqui galera tropas comuns é de uma estrela desculpa aí o erro é comuns não é incomuns é de uma estrela galera então nossa não compensa nunca que eu achei eu li errado aí mas aqui é de uma estrela tropa de uma estrela a tropa de duas estrelas é essa aqui 103k de ferro muita coisa sem recrutas nossa senhora 21 horas para tá criando né e esses 516 escritos arcanos olha sinceramente se o jogo não mudar esse aqui vai complicar né porque você gastar 103k de ferro sem recrutas isso aqui não é contato não porque esse aqui você consegue fácil né mas 21 horas para tá criando uma tropa de duas estrelas é sacanagem então não sei galera vamos lá para heróis raros né os heróis de 3 estrelas né 9 horas o tempo você tá criando um herói aí você vai precisar apenas de um manual de batalha e apenas um uma cota de malha certo 30 recrutas né 100k de alimento tempo 9 horas é esse aqui eu vou deixar a critério assim eu não faço né mas se você achar que vale a pena de 3 estrelas tá aí porém eu acho que gasta o que deveria diminuir o que eu acho que deveria mudar aqui né diminuir um pouco o alimento acho que colocasse aqui talvez 50k já tava de ótimo tamanho para 100k para fazer um herói de 3 estrelas talvez não compensa né mas aí isso aqui eu vou deixar com vocês que herói de 3 estrelas já é já é bem melhor do que o de duas né para quem tá começando aí lógico acho que tem que estar começando também não tem não vai ter o academia de heróis né então detalhe mas eu não faço sinceramente eu só tô passando para vocês as informações aqui o que eu posso estar fazendo é isso aqui esses dois aqui certo heróis de 3 estrelas heróis não desculpe tropas de 3 estrelas as tropas raras né 2 dias 12 horas para estar criando 3 estrelas vai gastar aí 5 botas aí e 5 bainha 151 droga 151k de ferro e 150 recrutas e como falei eu quase não uso recrutas né recrutas como eu tô fazendo só heróis em comum só as mochilinhas eu não tô gastando tanto recrutas mais então aqui para mim já é uma boa isso aqui eu já vou fazer isso aqui já treinar as tropas de 3 estrelas aí com as 5 terminadas tudo aqui eu já vou treinar você pode treinar duas né ao mesmo tempo então vou treinar as tropas raras e vamos lá como falei né 2 dias 5 botas 5 bainha 151k de ferro e 150 recrutas então para você estar criando aí as suas tropas de 3 estrelas certo outra coisa legal para estar fazendo é isso aqui certo 45k de alimento também não é não é aqui já tá bem melhor né então lá você vai levar 9 horas para estar treinando aí heróis treinadores né não fala não fala se é comum ou não de uma ou de duas estrelas mas talvez vem na sorte né mas é isso aí então é você vai gastar 5 5 escudos de madeira 5 amaduras de couro e 5 pedra de amolar isso aí é 30 recrutas e 45k de alimento o tempo para ficar pronto aí cada herói de treino leva 9 horas aqui já tá bom aqui para mim já tá já tá nas condições boas aí não vai gastar tanto recrutas né não vai gastar tanto alimento e também o tempo né 9 horas também não é é um pouquinho demorado mas faz parte mas aqui já tá mais em conta do que os outros lá de cima né então que tá bacana então é isso aí galera tô pesquisando aqui é heróis épicos né depois atropas épicas pesquisar e depois levar a academia de heróis ao nível 10 para retreinar os seus heróis heróis lendários né isso aqui nada mais nada mais é do que você trocar o seu herói lendário por outro né o legal aqui do desse último aqui depois eu vou estar comentando né mas uma coisa bacana que eu achei aqui no retreinar os seus heróis é lendários é que você pode pegar heróis de eventos aqui também heróis do mesmo se não me engano heróis do mesmo né eu vi gente pegando aí a eu eu não lembro o nome agora fugiu o nome mas não heróis que tem no CT mas você pode pegar heróis aqui alguns heróis aí que não tem no CT né heróis de eventos aí heróis do mesmo não sei mas enfim achei legal isso aí bacana né então mas depois eu vou estar complementando essas essas informações aí dessas três últimas aqui que fica faltando né então fica faltando aí os heróis épicos as tropas épicas e o e o retreinar os seus heróis lendários certo galera então é vou estar gravando 14 minutos aqui 14 minutos vou parando por aqui certo deixei meu grande abraço a todos aí até mais aí obrigado a todos que tenham curtido e acompanhado meu canal então um grande abraço a todos até mais até o próximo vídeo se Deus quiser